Eu quero enviar uma saudação e um grande abraço a todas as nossas famílias do Brasil inteiro E quero fazer um convite De 1 a 8 de outubro deste ano Nós estaremos celebrando a Semana Nacional da Vida A Semana Nacional da Vida tem a finalidade de nos fazer acordar Para esse grande dom de Deus que é a vida que Ele nos deu E que muitas vezes é ameaçada Ameaçada de muitas maneiras E eu queria oferecer para você essa preciosidade É um subsídio que fala exatamente sobre a vida E a maneira como a gente deve fazer para defender a vida O tema deste ano é o Evangelho da Vida O Evangelho da Vida Que deve ser anunciado, deve ser celebrado E a vida deve ser servida, especialmente aquela vida mais precária Aquela que sofre mais, aquela que precisa mais de apoio, de proteção Então convido a você a viver intensamente esta Semana da Vida É hora da gente acordar as nossas comunidades Para viver também a Semana Nacional da Vida De 1º a 8º de Outubro E no dia 8º a celebração do Dia do Nascituro O Dia do Nascituro, aquele que vai nascer A vida que vai vir ao mundo E que precisa de modo especial ser defendida Conto com você, conto com a sua família Conto com a pastoral familiar Para viver esse momento importante Na nossa igreja e na sociedade Acredibilidade